de sair o item azul, aí o item roxo, eu acho que é 15%, vem 15 itens roxos a cada 100%, que bonita, olha ela aí hein, caramba, não me parece muito desgastada hein, ó, vamos olhar a bundinha dela, como é que tá a bundinha dela ó, boa tarde, mais um mês nesse curral, não aguento mais ser uma mula, manda um salve pra dar um tab, é nóis, nossa passou a vermelha ali, salve, dá um tab, uhul, vem, good, que beleza, acabou a abertura de caixa hein, olha aí ó, olha aí, que beleza.